É nesta época natalina que conseguimos perceber melhor o quanto as tradições ainda são preservadas. E no campo não é diferente. Em Prudentópolis, centro-sul do estado, descendentes de ucranianos mantêm os costumes e com a mesa cheia atraem muita gente para a propriedade rural. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Olá, Marcos. Prazer em vê-lo. Bom dia, vamos chegar mais perto. Preservar os costumes dos antepassados faz parte do dia a dia dos descendentes de ucranianos que vivem em Prudentópolis, região centro-sul do Paraná. A família Pere Rousk vive do turismo rural e mantém suas tradições principalmente no período natalino. Agora o presépio é quem dá as boas-vindas aos visitantes. Nós lembra a figura principal que é o menino Jesus, né? Então, em todas as casas, eles montam o presépio para as pessoas que virem visitarem a casa, já visitam, olha o presépio, pelo menos lembra que ele está no dia de Natal, né? A casa é toda decorada. Cada enfeite tem um significado, como o pinheirinho feito com cachos de trigo. O trigo, ele representa a fartura, né? Então, é... E aí foi colhido aqui na roça. E foi colhido aqui no interior mesmo, né? De acordo com a tradição, na ceia de Natal ucraniana, são servidos 12 pratos. A Dona Isabel preparou alguns aqui para a gente demonstrar. Então, são os principais, né? Servidos. Como o cutiá, que é feito de trigo, é um prato de entrada doce, acompanhado com mel. Depois vem o borscht, que é uma sopa feita com beterraba e repolho. E ela é acompanhada, servida com pão e requeijão. O que mais que a gente tem aqui, Dona Isabel? Tem o perorê, que é muito tradicional aqui na nossa região, né? É recheado com... Com batata e requeijão também, né? O roll of tea, que é feito de... pode ser de folha de repolho, mas foi feito com couve. E ele é recheado de arroz e temperado sem carne. Nós não costumamos comer carne, carne vermelha, carne de qualquer espécie, somente peixes. E depois de comer tudo isso, ainda temos as bolachas de mel. As bolachas são feitas do quê? As mais escurinhas são feitas de mel, as outras são feitas de trigo, maizena, é uma bolacha bem tradicional, e a rosquinha de coco e leite. É, não poderia ser diferente. Uma mesa farta para receber os parentes e amigos e partilhar toda a alegria do Natal. Menos uma vez por ano o pessoal se reúne, né? Daí mata a saudade, conversa... Conversa, põe as conversadinhas... E se prepara para o novo ano. Para o novo ano.